Alô, olá, seja bem-vindo ao meu canal, Atualidade Moçambicana. Aqui, hoje vamos tratar acerca de um assunto muito polêmico. Assunto que está a banar as redes sociais. É, estamos a falar do Joe William. Joe William, o dono dos vômitos. Ele que recentemente está a bombar nas redes sociais. E quem conhece o clima de Joe William, já percebe, já sabe que Joe William está contente com isto. Só que do outro lado, quem está sofrendo é o dono dos bifes. É que rei, Fred Josia, o puto mais fofo da África Austral. Antes de eu lhe contar, Atualidade Moçambicana, a casa das informações. Subscreva-se ao meu canal, pois hoje vamos desvendar este segredo todo que está rolar aí nas redes sociais. Vamos ver onde tudo começa. Joe William estava preso, pois não? Todo mundo sabe disso. Quando Joe William estava preso, Fred Josia foi a pessoa que revelou por que Joe William estava detrás das grades. Ele revelou tudo e andou a dar cobertura de toda a trajetória da Sernic. E Joe William estava a receber notícia lá por detrás das grades. Quem deixava a notícia? Bem, não podemos falar o nome porque não estamos a tratar de outra pessoa. Estamos a falar de Joe William e Fred Josia, assunto mais polêmico que está a bater nas redes sociais. Nós, os blogueiros, estamos tendo conteúdo para postar, sim, pois é claro. Nós queremos conteúdo deste nível, deste calibre para ter mais agasamento aqui nas redes sociais. Joe William está a usar Fred Josias para ter fama. Hum, alguns querem desistir. Não desiste. Entenda o que eu estou a falar. Quando Joe William estava detrás das grades, depois de ter sido solto, o Joe William perdeu muitos fãs, muitos seguidores. E, creio eu, também muitos dos que congregavam com ele na sua religião. Mas não queremos tocar essa parte. Joe William achou um furo para poder sobressair, bater de novo nas redes sociais. Foi simplesmente por causa do Fred Josias ter publicado, ter anunciado, não sei se escapuliu, aquela palavra que ele disse, que Joe William deveria ter seguido o seu conselho. De novo, Joe William, quando ouviu esta palavra, começou as bagunças nas redes sociais, tentando responder o Fred Josias nas redes sociais. Mas a sua resposta não era uma resposta comum. Todo mundo sabe que o Joe William é dono dos vômitos. Quer você me seguir ou não, mas estou falando a verdade porque é sabido de todo mundo. Recentemente, o Joe William fez uma live onde estava detonando o Fred Josias. Sabe por quê? Porque a única notícia, a única polêmica que está colocando o Joe William no auge de novo é o nome de Fred Josias. Para a gente entender essa história, a gente consegue ver que o Fred Josias está no seu canto, parado, reparando para ver o que está a acontecer. Com este homem chamado Joe William. Ele, nessa live, eu vou deixar aqui no card, nesta live, ele começa a dizer que eu vou pedir audiência na televisão. E, recentemente, esteve na Strong Live, na televisão, ou melhor dizer, no programa do Coelhinho e o Roy de Freud, onde ele falou muita coisa, muita bujarda e detonou não somente o Fred Josias. Mas, dessa vez, tentou detonar também o puto Aires. Presumimos que o Joe William estava somente procurando um assunto polêmico para começar a cuspir e o povo consumir os cuspes deles. Olha, eu não quero ofender ninguém e não quero aqui tocar a sensibilidade de ninguém. Mas, nós devemos ficar muito atento com este homem chamado Joe William, pois o Joe William estava procurando um assunto para bater. Assim como o Mael bateu por duas, três semanas, o Joe William também está no mesmo caminho, tocando os apresentadores para poder bater. E, não vai ser surpresa para você e eu, que Joe William, daqui a pouco, vai pedir perdão ao Fred Josias e vai chegar no programa do Fred Josias. Ou, melhor, ele vai pagar o Fred Josias, vai tentar subornar o Fred Josias para lhe convidar no seu programa e o Fred Josias pedir perdão. Isso não é surpresa nenhum aqui nesse nosso Moçambique. Tudo é possível. Mas, fique atento que isso tudo somente é polêmica de um ou dois dias que tudo vai passar. E o Fred Josias vai o perdoar e eles, daqui a pouco, vão se apertar a mão. Quando saiu da prisão, ele afirmou, dizendo que não é o amigo de Fred Josias e também este assunto rolou muito nas redes sociais. É o mesmo assunto que o Joe William está usando, porque fora deste assunto, o Joe William não tem nada para o público. E o público não quer nada de Joe William, porque o Joe William já não tem nada para dar ao público, a não ser comprar somente os seus caros. E a resposta do Fred Josias é que o seu número do S.O.S. Beef não tem azar. E daqui a pouco, ele vai ter bifes do Joe William e daqui a pouco vai entregar a cabeça do Joe William de bandeja. Fica atento, este canal aqui, Atualidade Moçambicana, veio te atualizar. E vai te atualizar de tudo aquilo que estiver a acontecer. Aqui não ocultamos nenhuma notícia. Aqui não somos pagos para falar bem ou mal de ninguém. Mas aqui vamos falar toda a realidade e aquilo tudo que é realidade para despertar o povo moçambicano. Salute! Subscreva-se no meu canal. Por favor, vai contribuir para muito.